Música Segunda-feira, 3 de junho de 2019, direto da sessão da Câmara Municipal de Botucatu, nós vamos conversar com a vereadora Jamila, que vai comentar algumas matérias, alguns requerimentos aprovados nas últimas sessões aqui no plenário. Vamos começar falando por um que a gente achou bastante interessante, dona Jamila, a gente já é sabido que quando vem um empreendimento novo, uma incorporação nova para a cidade, o empreendedor dá uma contrapartida para o município. Com isso já foram construídos vários equipamentos, escolas e tudo mais. E a senhora pediu e foi aprovado o requerimento aqui, dando uma sugestão para o prefeito. Qual é essa sugestão? É a seguinte, a minha sugestão. Já foram construídas várias escolas em tempo integral que venham mais. Agora, recente, iniciou-se a construção de um poço de saúde no bairro Caimã. Isso são contrapartidas de empresas que vêm construir aqui, vêm empreender em Botucatu. Então, estou solicitando ao nosso querido prefeito que a próxima contrapartida seja com referência aos idosos. Eu amo tratar desse assunto, visto que nós estamos envelhecendo cada vez mais. E nossa cidade está necessitada. Eu sei que lá no aconchego tem uma fila de espera de mais de 60 idosos. Tem uma asfa, tem vários locais, mas não está sendo suficiente. E se o prefeito Pardini pedir como contrapartida a construção de um centro de convivência para idosos, será muito bem aceito, porque a nossa cidade está necessitada de um ou de mais centros de convivência. E seria um equipamento para atender uma clientela sem custos para o município, né? Exatamente, sem custo. E onde os idosos poderão passar o dia, ter, usufruir de convivência com as pessoas, porque a solidão é muito grande, o idoso fica só. Hoje os filhos saem trabalhar e ficam preocupados porque deixam o pai ou deixam a mãe idosa sozinha. E um centro de convivência ou um outro equipamento parecido será muito bem-vindo. Só não sei que a senhora vai esperar e acompanhar essa resposta com muita ansiedade, né? Ai, como eu sou em Veneza, isso acontecer. E vai, e irá acontecer, se Deus quiser. Bom, uma coisa, outra coisa que já aconteceu e é que a senhora até rendeu uma homenagem, é o lançamento de um livro, não é? De uma escritora, professora botucatuense, membro da Academia Botucatuense de Letras. E a senhora fez uma moção, né? Para a professora Carmen, Carmen Lúcia, não é? Exatamente. Foi na semana passada e agora há pouco ela esteve aqui para receber das mãos dos vereadores que estavam presentes, presentes, a moção. Eu gostaria de falar um pouco quem é a Carmen Lúcia Eburio da Silva, que está em Botucatu há 35 anos. Ela nasceu na vizinha cidade de Bofete, mas foi aqui em Botucatu que ela se realizou profissionalmente, como professora, fez todos os cursos viáveis. E eu gostaria de falar um pouquinho dessa pessoa maravilhosa, que é minha amiga Carmen Lúcia. Ela é professora primária, especialista em alfabetização desde 1980. Mas ela não parou aí. Formou-se em Letras e em Pedagogia com Supervisão Escolar da Unifac. É pós-graduada em Psicopedagogia e hoje é estudante de Psicologia. Ela recebeu já o título de Embaixadora da Poesia por participar por vários anos, como poetisa e mestre de cerimônias em festivais internacionais de poesias em dois córregos. Ela é membro da Academia Botucatuense de Letras e ocupa a cadeira número 13. E atuou como secretária da Academia de 2011 a 2015. Escreveu cinco livros. O Toque, Perfil, Leitura Auricular, Método Liar Infam, que é Aprender é Divertido, onde ela trabalhou com esse método por mais de dez anos na escola de inglês Gwyd Won. E agora, no dia 5 de maio, ela lançou a peça de teatro Reconto, Defesa da Capitu e o Conto Simbela. A Defesa da Capitu achei muito interessante, porque é uma outra maneira de ver como foi a postura da Capitu. E nós tivemos, sua mãe esteve presente no grupo Convivência, quando ela foi lá e representou a peça, se colocou como a Capitu e teve a dona Lola Pedretti como defensora. Foi muito interessante. Então, ela colocou no livro e o conto Simbela, onde ela misturou Cinderela, que é a jovem com o sonho de Cinderela. e que depois se decepciona e tem que virar uma fera, a Bela e a Fera, por isso Simbela. Ela teve que enfrentar, ela conta aí um pouco da sua vida pessoal e mostra como é que ela conseguiu vencer e se realizar profissionalmente e na família. Tem três filhos, um já falecido, o Fernando Elias Biral e o Renato Elias Biral. O Fernando Elias Biral toca na Sinfônica do Exército Nacional. É uma maravilha. Essa menina, essa moça, é inteiramente realizada. Uma mulher de fibra e corajosa, que eu tive o prazer de homenagear e conceder essa moção de congratulações por todo esse feito dela. Hoje ela é aposentada como professora de Estado e dá aulas no Liceu Botucatu e aulas em casas também. Dona Jamila, a senhora fala com muito entusiasmo das coisas positivas, né? E a senhora falou que queria partilhar com a gente também uma outra notícia que foi bastante positiva, daí então, para a instituição Câmara Municipal, que foi um relatório colocando a Câmara de Botucatu como uma das mais econômicas do Estado de São Paulo e do Brasil, né? Exatamente. Isso é um orgulho para nós. Nós somos vereadores por pouco tempo, por quatro anos, mas a nossa Câmara está aqui há quantos anos? num prédio centenário, mas que é tão bem cuidado, tão atualizado, onde tudo funciona maravilhosamente bem. E veja só, vou até ler para não me esquecer nenhum detalhe. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo lançou a ferramenta online denominada Mapa das Câmaras, acessível a toda a população. O Mapa traz um levantamento de informações das 644 Câmaras Municipais paulistas, com exceto a capital. Mostra a quantidade de vereadores, de servidores, despesas, gasto per capita, ou seja, quanto as Câmaras custam para cada município. Os dados são referentes ao ano de 2018, mas eu quero dizer, a nossa Câmara não pontuou apenas em 2018. Ela vem há anos fazendo sempre o mesmo trabalho sério, econômico e eficaz. Há câmaras de cidades vizinhas que precisaram cortar funcionários para conter despesas. Não foi o caso de Botucatu, não houve corte. São 30 funcionários que atendem aqui a Câmara, sob a batuta da nossa diretora Silmara Ferrari, muito competente. E todos os funcionários acompanham e participam das normas que são ditadas aqui. Trabalho sério, trabalho com economia. Veja bem, a Câmara Municipal pode gastar 7% do valor que o município arrecada, tirando, lógico, as despesas de capital. E a nossa Câmara usa 1,54% apenas. Ela gasta, em média, o munícipe, com a Câmara, R$ 30,85. Nós temos notícias de Câmara que custam R$ 875. Veja bem um outro exemplo. A nossa cidade vizinha, aqui em Jaú, tem 52 funcionários e o número da população é igual a nossa. Nós temos 30 funcionários eficientes, que enobrecem a nossa Câmara. Lá tem mais vereadores. Aqui em Botucatu poderíamos ter 19 vereadores e, no entanto, somos em 11 vereadores. É necessário que a população tome conhecimento disso, que aqui é feito um trabalho muito sério, que a gente fica triste quando alguém se refere à nossa Câmara, desmerecendo a Câmara, os funcionários e os vereadores. Todos estão aqui efetuando um trabalho de seriedade e de responsabilidade. É muito gratificante para todos nós. E isso é resultado de um trabalho diário que coloca esta Casa de Leis num patamar de tamanho destaque. É um orgulho. E tem que ser orgulho para todos os botucatuenses. A nossa Câmara não é aquela Câmara como, às vezes, as pessoas supõem ou ouvem alguém criticar. A crítica é muito fácil. Está aberta a nossa Câmara. Venham apreciar. Olha aqui, temos a TV Câmara. Tem custo a TV Câmara. Nem por isso os gastos extrapolaram. Foram ínfimos. A nossa Câmara está entre os oito municípios que gastam menos. Obrigada pelas informações. Essa, então, foi a vereadora Jamila, direto da sessão de 3 de junho. Transcrição e Legendas Pedro Negri